E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só. O Japão prorrogou aquele empréstimo que as pessoas podem tirar. Em casa esteja passando dificuldades, necessidades, então a pessoa pode ir lá na prefeitura e tirar esse empréstimo. Claro que existe uma série de pré-requisitos, não é qualquer um que pode chegar lá e tirar o empréstimo. Vão ser feitas perguntas, a pessoa tem que comprovar por A mais B, que houve a diminuição ali ou que está passando necessidade. Mas olha só. O Japão tem um sistema nacional que permite às pessoas que perderam o emprego pedirem dinheiro emprestado por enquanto. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência vai prorrogar o prazo das aplicações, no caso assim, para as pessoas entrarem com os pedidos. De medidas especiais para as pessoas afetadas pelo novo coronavírus até o final de novembro. O Fundo de Emergência para Pequenos Empréstimos e o Fundo de Apoio Abrangente são sistemas que permitem às pessoas que estão tendo problemas para viver devido ao desemprego ou a diminuição de renda. Tome emprestado dinheiro para suas despesas de subsistência, por enquanto. As medidas especiais para as pessoas afetadas pelo novo coronavírus foram implementadas desde março do ano passado. E atualmente é possível tomar empréstimos de até 1,4 milhões de yenes no total, nos dois sistemas. Então é muito dinheiro. Então para você que reclama, no caso assim, do Brasil, tá? Você vê aqui, olha o que o Japão está fazendo. O Ministério da Saúde e Trabalho e Previdência havia fixado o prazo para aplicação das medidas especiais no final desse mês, mas decidiu prorrogá-la até o final de novembro devido à continuidade dos efeitos da propagação da infecção. Quando eu falei em relação ao Brasil, tá? Claro que tem pessoas que moram no Brasil e tem pessoas que moram no Japão. Isso é fato, não precisa nem desenhar, tá? Mas eu falo assim, em relação aos governantes, o que cada governante está fazendo em cada país, tá? Eu falo isso porque sempre tem pessoas fazendo comparações. Então se for para fazer comparações, olha esses números, olha os números do Brasil. Só que não converta. Se você converter esse valor, vai ser injusto. Por que eu falo que vai ser injusto? Porque cada país tem sua realidade. Cada país tem seu gasto, tá? Então o gasto reflete a moeda real de cada país. Se você pegar o iene e converter para real, meu, vai dar muito mais que o real. Só que os gastos do Japão são muito maiores também. Por isso que eu falo. Então tome cuidado com a forma que for fazer a interpretação das coisas, tá? Agora eu peço para você, preste muita atenção nesses números que eu vou soltar agora, tá? Para você que acha que o Japão está próspero, está realmente sobrando empregos, tá? Que está, assim, de vento em poupa. Preste muito bem atenção nesses números. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de decisões de pagamento para os dois sistemas totalizou 2.608.887.000. De 25 de março do ano passado até o dia 14 deste mês. Com o valor de 1.130,4 bilhões de ienes. Bilhões de ienes, tá? Além disso, há também o prazo para se candidatar ao fundo de apoio, que fornece até 300 mil ienes para as pessoas que estão tendo problemas para viver. Devido à quantidade de dinheiro que a pessoa já tomou emprestado, que já fez algum empréstimo, tá? E esse dinheiro acabou, ela não conseguiu arrumar emprego, tá? Então ainda tem um outro fundo que dá para o governo estar ajudando. Usando esse sistema para a pessoa que atingiu o limite máximo de empréstimos. Então ainda tem um apoio de mais de 300 mil. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência decidiu prorrogar a data do final deste mês para o final de novembro. Então ia acabar no final deste mês, tá? As aplicações para as pessoas receberem o dinheiro, o empréstimo do governo. E agora vai até o final de novembro. Até o final de novembro. Do final deste mês até o final de novembro. Por quê? O governo japonês não está vendo luz no final do túnel, tá? Em relação ao conanavírus. E está entrando em estado de emergência além de estado de emergência. Tanto que os estados que estão em estado de emergência e quase emergência vão até o dia 12 do mês que vem. Isso se não houver outra prorrogação. Porque o Suga adora prorrogar as coisas. Os políticos já estão pedindo lockdown aqui no Japão. Médicos já estão pedindo lockdown, tá? Só o Suga que não quer lockdown. Por quê? Dependendo da situação, claro que vai haver problemas, tá? Com casos assim, econômicos, se fizerem lockdown. Só que se não tomar uma decisão também a curto prazo, em relação à parte médica, muitas pessoas vão morrer. Não tem como escapar, como é que se fala assim? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Tá? Então, meu, está complicado. Ou, ao contrário, né? Como é que se fala assim? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Também depende da interpretação de cada um. Mas, a situação no Japão chegou num tal ponto, tá? Em vários estados. Que se não tomar uma medida drástica, não vai segurar o povo. Tá? Só que pra fazer essas leis, é meio complicado. Porque vai tirar a liberdade das pessoas de ir e vir. E o Japão tem uma lei que... Como é que eu vou explicar pra vocês? O Japão tem uma lei, desde a época da Guia, que não pode tirar a liberdade de ir e vir das pessoas. Tá? Então, se eles fizeram a lei de lockdown, eles têm que fazer uma contra-lei contra essa lei. Por isso que o lockdown ainda não foi implementado no Japão. Mas, os políticos já estão começando a se movimentar pra isso. Tá? Pra fazer essa lei em caso de lockdown. Tá? E aqui, pra quem mora no Japão, sabe que é muito dinâmico as coisas aqui no Japão. As coisas se movimentam muito rápido. E as pessoas fazem comércios de um estado pro outro muito fácil. Tá? Então, pra poder barrar as pessoas em casa, eles vão ter que fazer uma medida muito... muito forte. Porque senão vão conseguir segurar essas pessoas em casa. Principalmente quem trabalha com isso. Tá? Então, fazendo vendas em vários estados. Porque aqui no Japão é muito fácil. Tá? Se a pessoa não tem um carro, ela pega um trem bala. Claro que sai caro. Sai caro, mas geralmente afirma que paga. Ela pega um trem bala ou pega um trem normal. Tá? Só não recomendo o sistema de ônibus no Japão. Porque muitas linhas de ônibus no Japão parece táxi. Você entra no ônibus, você não paga um valor X e vai com aquele valor X. Não. Ele vai rodando um taxímetro lá dentro. Um contador lá dentro. Então, dependendo do local que você entra. No local que você vai descer, você vai pagar um valor assim. Claro que é um pouco mais barato que o táxi. Mas ainda assim, bem caro. Mas de qualquer maneira, tem que se tomar cuidado. Por isso que eu sempre estou avisando nos vídeos. Se as pessoas começarem a se precaver em relação ao lockdown, vai ser bom pra elas. Porque geralmente, você tem que ter dinheiro pra dois meses. Tá? Porque vamos na suposição que entre o lockdown, o primeiro mês você vai ter dinheiro. Tá? Pra você pagar suas contas e aluguel. Só que no segundo mês, como se você ficar um mês de lockdown, no segundo mês você não vai ter salário. Então, você precisa ter o salário pra poder cobrir esse mês aqui. Tá? E o salário que você trabalhar nesse mês, só vai vir no terceiro mês. Tá? E você precisa ter dinheiro pra pagar aluguel, água, luz, gás, telefone, internet e ainda comer. Tá? Então, por isso que eu já estou avisando a longo prazo. Né? Por quê? Quando eles começarem a mexer com esse tipo de coisa, a coisa vai ser rápida. No caso do lockdown. E pode sair que... Assim que entrar na dieta a pauta de negociação, é questão de tempo só. Aí nisso, pra você fazer... Dependendo da pessoa que vive com dinheiro, guiri, 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 que a gente fala assim, ali no limite. Tá? Ganhou o salário, não juntou, já gasta tudo até o final do mês. Essas pessoas, se não tiveram a poupança, elas vão passar dificuldades. Por isso que eu já estou avisando. Aí eles falam assim, ah, japonês, mas se eu fizer a poupança e não tiver o lockdown, o que que acontece? Ah, pra você é lucro. Porque você já tem um dinheiro juntado. Então, de qualquer forma, é lucro. Da mesma forma, vai se fazer um certo estoque de comidas em casa. Tá? Só que, claro, não vai ser comidas perecíveis. Vai ser arroz, comidas enlatadas, comidas... Como é que se fala assim? Naqueles saquinhos, latas de atum, etc. Pra as pessoas poderem... Como é que se fala assim? Pegar um pouco mais barato agora. Porque se vier realmente o lockdown, vai dar desabastecimento. Principalmente nos lugares que declararem o lockdown. E aí, como é que faz? Vai dar desabastecimento. O preço vai subir. Os produtos vão subir. E já está anunciado uma série de aumentos aqui no Japão. Eu venho trazendo esses anúncios pras pessoas já se precaverem também. O café foi anunciado também que vai aumentar. Eu não trouxe essa matéria, mas o café já foi anunciado. Já trouxe matéria dos laticínios e alguns outros produtos. O cigarro vai aumentar também em outubro. Então, já está havendo uma série de aumentos independente de lockdown aqui no Japão. E pra quem falar que o Japão não tem inflação, olha aí. Até porque as firmas não estão conseguindo mais absorver essa diferença. Então, elas têm que repassar pro público. E nisso, você já sabe. Óleo vai subir. Produtos com soja vai subir também. Então, infelizmente, está aí. Então, use essas informações da melhor maneira possível. Quem quer. Quem quiser acreditar. Quem não quiser acreditar, paga pra ver e paga mais caro. Ou seja lá o que for que vai acontecer. Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.